Gostou? É isso? Não? Não, não dá pra passar. Oi pessoal, eu sou a Ingrid Borges, sou cozinheira há 10 anos. Hoje a gente vai fazer uma batata recheada com cream cheese e bacon. Facílima, a gente faz no micro-ondas, fica pronto pro almoço de hoje mesmo. Vamos pra cozinha? Primeira coisa que a gente vai fazer é cortar o bacon em cubinhos o menor possível e fritar numa frigideira antiaderente. Aí depende da quantidade de gordura do bacon pra saber se vai precisar de um azeite a mais ou se só a gordura do bacon já vai ser suficiente. Depois que ele estiver bem frito e torradinho, a gente tira e escorre num papel absorvente. Depois a gente coloca a batata no micro-ondas por mais ou menos 5 minutos. A gente vai cortar essa tampa da batata, uma fatia bem fininha, e vai com uma faquinha ou com a ajuda de uma colher tirar o recheio dela, esse miolo de batata, e reservar porque a gente vai usar isso no recheio. Depois a gente vai pincelar com manteiga derretida o fundo dessa batata e temperar com sal e pimenta. Essa batata que tá amassada, a gente vai acrescentar o cream cheese nela e fazer como se fosse um purê com bastante cream cheese e um pouquinho de sal e pimenta. E aí em seguida a gente recheia a batata com esse purê misturado com cream cheese. A última coisa é pincelar com manteiga derretida a casca da batata em volta dela toda. É isso que vai fazer ela ficar bem crocante quando ela sair do forno. E aí a gente leva no forno alto por mais ou menos 10 a 15 minutos. Quando essa batata sair do forno, é a hora que a gente vai colocar o bacon bem crocante em cima dela e finalizar com um pouquinho de salsinha se desejar. Aí depois é só chamar a família e se deliciar com essa maravilha. Não falei que era fácil? Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem rever a receita, entram no Facebook da TV Alterosa. E eu te espero sexta-feira que vem, 11h30, no Alterosa em Alerta 1ª edição. Tchau! Dicas do Chef Oferecimento IGA Se sua paixão é cozinha, estude no IGA. Massas Universal Fácil de fazer e gostoso de comer.